Você quer falar das Paquitas? Nossa, olha, vou te falar, eu nunca vi um documentário de tanta polêmica que foi em as Paquitas. Essa aí é a Bárbara Borges, que ela fez um desabafo nas redes sociais dela, após a exibição das Paquitas. Em resumo, ela diz ali, ela faz um desabafo de oito minutos, ela fala que ela nunca foi amiga da Xuxa e tal, papapá, papapá. Vamos ver só um pedacinho. Vamos ver. Virou e seguiu, pronto. Nós assistimos ao primeiro episódio e quando a gente estava saindo da sala de cinema, ela estava bem próxima à saída, então estava todo mundo descendo e cumprimentando ela. Lógico que eu passei por ela e fui cumprimentá-la. Então a gente se abraçou, ela falou uma coisa aqui no meu ouvido e quando eu saí desse abraço, eu olhei nos olhos dela e eu falei a seguinte frase, aliás, a única coisa que eu falei com a Xuxa. Xuxa, se um dia você puder me ouvir, eu te agradeço. E ela ficou olhando sério pra mim. Tem uma foto. Incrivelmente acabou tendo uma foto desse momento que tá aí, mas é isso. Nossa, que medo desse olhar, hein? A Xuxa. Não, fala, não sei se você tem um olhar. Mas olha, eu acho que eu peguei esse vídeo aí mais pra ilustrar a polêmica que tá o documentário da Xuxa. Então tem a Bárbara Borges, tem a Andréa Veiga, que deu uma entrevista também muito polêmica. As Paquitas e Tuxa, a própria Sovetão, Andréa Faria. Olha, eu nunca vi um documentário com tanta polêmica. Eu acho que esse documentário das Paquitas, ele trouxe mais polêmica do que o próprio documentário da Xuxa. Porque a Xuxa ali ficou muito centralizada naquela questão da Marlene, dos assédios da Marlene, narrado ali pela Xuxa no documentário. Mas nesse documentário são mais de 40 Paquitas. Então cada um tem uma história, cada um tem uma visão diferente do que foi exibido. Então pulverizou aquela polêmica. Cada um acha que não tá certo, uma tem que contar de um jeito, uma acha que o documentário tem que contar do outro jeito. Mas o que eu acho, e a gente já tinha falado sobre o documentário das Paquitas, mas ele tá muito bem produzido, mais uma vez, não é chapa branca, ele é muito bem feito, são cinco episódios, vale a pena assistir. Tem trechos ali terríveis. Eu preciso assistir, confesso que eu só vi alguns trechos, eu preciso assistir mais. Vou seguir seu conselho, Sando. É, tem trechos ali terríveis, que narram momentos de meninas menores de idade, passando por pressão psicológica, assédio moral. Olha, é um documentário que vale a pena. E ali o documentário ilustra muito daquilo que a gente sempre fala aqui, né? Do glamour da TV. Então, quando a gente pensa que na televisão tem apenas o glamour, por trás dos bastidores, quando desliga a câmera, tem toda uma história que muitas vezes a gente desconhece e a gente pode ficar surpreso do que acontece. E televisão, eu sempre falo isso, televisão é a mesma coisa que você trabalha na caixa de supermercado, que você trabalha no escritório, você trabalha em qualquer lugar, ramo que você trabalha. É, televisão é a mesma coisa. Tem um X9, tem aquele que quer ser puxa-saco do chefe, tem aquele que quer aparentar trabalho, que não sabe nada e quer falar que sabe. Então, todo lugar, em televisão é a mesma coisa. Tem a falsa, tem os amigos de verdade. Então, televisão é a mesma coisa, não muda, não muda. Às vezes a gente recebe informações de pessoas que estão ali na televisão e divide a tela. Então, televisão é muito complicado, é muito complicado. E eu acho, e eu só queria só completar para a Bárbara Borges, que eu acho o seguinte, ô Fabrício, nem todo mundo, eu não sou, nem todo mundo é amigo do chefe. Nem todo mundo é amigo do chefe. E nem todo mundo precisa ser amigo de todo mundo. A amizade, ela vem de forma natural, né? Então, não dá para forçar uma amizade. Então, talvez se não rolou a amizade com a Xuxa, é porque não rolou. É, o que será que a Bárbara Borges queria falar para a Xuxa? Que ela disse que quando você queria conversar e tudo mais. Olha, é porque um documentário, um documentário, a Xuxa fala, que ela era muito amiga das primeiras Paquitas. E que depois ela tentou não se envolver muito com as outras Paquitas, porque durante o documentário conta que houve um livro, que as Paquitas se reuniram para fazer um livro. E esse livro a Marlene tinha dito para a Xuxa que era um livro que iria acabar com a carreira da Xuxa. Então, houve uma decepção naquele momento da Xuxa com as Paquitas. A Marlene meio que jogou uma contra a outra no vídeo, dá a entender isso. E o vídeo mostra o reencontro da Xuxa com essas Paquitas e ela dando a versão delas do fato. Mas naquela época não teve essa conversa e a Xuxa ficou decepcionada. E ela se afastou, ela evitava um envolvimento maior com as Paquitas. Então, talvez a Bárbara sonhava em ser amiga. Mas eu acho que a Xuxa tem todo o direito de escolher a amizade dela. Olha, eu não quero ser amiga de você. Eu acho que ninguém é obrigado a ser amigo de ninguém. É, mas a Xuxa estava brava ali. Olha o olhar dela. Esse olhar dela ali já te divulgou, né, Sandro? Então, é aquele olhar da Xuxa, mas eu acho que ela estava séria ali. Mas é porque a Xuxa, ela olha bem no olho. Quem já levou uma olhada da Xuxa, sabe como é. E já deu uma olhada na Xuxa, ela olha no olho, no seu olho. E aí você dá uma... Você tem que ter ali uma jogatura, fingir costume. Porque senão você treme na base, viu? Você tem que ter ali uma olhada na Xuxa, sabe como é. Você tem que ter ali uma olhada na Xuxa, sabe como é. Você tem que ter ali uma olhada na Xuxa, sabe como é.